Olá para todos! Estou passando aqui rapidinho para falar dos lançamentos que acabaram de chegar. Chegaram hoje aqui na Suprema Pinsacine. O primeiro é este, Acertando o Passo, que é uma comédia inglesa. Esse aqui é o A Caminho de Casa, para quem adora cachorro, é o filme perfeito. E tem o Madame, que é uma comédia com um elenco afiadíssimo. Tá bom? A gente espera vocês para vir locar esse e outros muito bons que a gente tem na nossa cefa. Tá bom? Até a próxima!